O governo brasileiro não aguenta mais esse desgoverno. Os comerciantes, os trabalhadores que estão nos ouvindo aqui sabem que se o personário fosse responsável de comprar uma vacina no período certo, o que mesmo não teria fechado as suas portas e não teria aumentado o desemprego que ele teve em nosso país. Nós ouvimos aqui o presidente do nosso sindicato de trabalhadores da nossa cidade colocando a situação que o trabalhador brasileiro e o trabalhador de franca está passando. O custo de vida aumentando a dona de casa, não só a dona de casa, a mulher, o homem que vai no supermercado fazer compra, está vendo a cada dia os preços aumentando, o preço do comprometido, o preço do gado de cozinha, o preço da carne, o que eu vi aí, a metodatória que saiu essa semana passada, na vila de pessoas para pegar oço no Mato Grosso, é isso para pegar oço para fazer fruta, ele tem como comprar a carne, sabe? Então é isso, essa é a realidade brasileira. O povo está na rua, não só, como eu disse aqui, não só em Franca, não só no Brasil, mas em todos os países aí, está tendo manifestação contra esse governo. Um governo que só preocupa em enriquecer a sua família, né, que é descoberta a maracupá da vacina. E o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ao mês passado comprou uma mansão de seis milhões de reais em Brasília, em plena pandemia. Então, gente, é por isso que o povo está na rua. Parabéns a todas as recadeiras, a todas as recadeiras, e vamos continuar, né, bem? E a primeira vez, o primeiro emprego do Rio de Janeiro.